Olá, eu sou Maria Isabel da Silva, juíza de direito do primeiro juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher de Brasília. Nós estamos aqui no programa Saber Direito, conversando sobre a lei Maria da Penha, a lei 11.340-2006 e o tema da nossa aula de hoje é sobre os procedimentos nos juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher. Como se dá, como ocorre o procedimento nesses juizados? A aula anterior, nós falamos sobre as medidas protetivas de urgência, quais são elas, enumeramos algumas delas, que obrigam o ofensor, que favorecem a vítima, prazo de sua duração, efetividade, quem pode requerer, como são concedidas e o prazo para sua apresentação. Então, diz o artigo 14 da lei Maria da Penha, me permitam que eu vou ler o artigo, que os juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, órgãos da justiça ordinária com competência cívica e criminal, poderão ser criados pela União, no Distrito Federal e nos territórios e pelos Estados, para o processo de julgamento e execução das causas decorrentes da prática de violência doméstica e familiar contra a mulher. Os atos processuais poderão realizar-se em horário noturno, conforme dispuserem as normas de organização judiciária. Pois bem, a lei Maria da Penha, simplesmente, fez a previsão de criação dos juizados especiais. Ela não determinou. Então, os tribunais de justiça, dentro da sua dotação orçamentária, eles irão criar esses juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher, para atender a essas causas específicas. Mas o que a gente tem visto na prática, é que a maioria dos tribunais, não vem criando esses juizados especiais. E os feitos, então, continuam tramitando nas varas criminais, na forma do disposto no artigo 33 da lei Maria da Penha. Porque ela disse que, enquanto não criados os juizados especiais para atendimento das demandas de violência doméstica, as varas criminais irão acumular essa competência. São eles que decidirão. Então, diz a lei, no seu artigo 33, que, enquanto não criados os juizados especiais para atendimento às causas de violência doméstica, as varas criminais que irão apreciar as demandas relativas à lei Maria da Penha. As demandas relativas à lei Maria da Penha, por certo, compreendendo a competência cível e criminal, mesmo numa vara eminentemente criminal. Os juizados, como nós já falamos, eles possuem competência cível e criminal. Se a demanda vai ser apreciada por uma vara criminal, por certo, ela terá as duas competências, tanto a competência cível quanto a criminal, no trato da questão relativa à lei Maria da Penha. Então, a mulher que é vítima de violência, ela terá sua medida protetiva apreciada pelo juiz da vara criminal, e lá será processado tanto a medida protetiva, tanto a eventual ação penal a ser instaurada. O ideal é que tivéssemos, efetivamente, juizados especiais para o trato da violência comércio em todas as comarcas. Mas, em função também da necessidade da implantação da equipe multidisciplinar, que nem todos os tribunais têm, que nem todos os tribunais têm profissionais já recrutados nos seus quadros para atendimento a essa demanda, é que, às vezes, ficam essas demandas julgidas à apreciação dos juízes, dos juízes criminais. E para desbaratar a violência doméstica, para acabar com a violência doméstica, somente com o socorro da equipe multidisciplinar. Só assim nós poderemos ter um resultado mais satisfatório com esse atendimento a tanto a vítima, a família ou o agressor. Eu entendo que a família brasileira anda muito doente, porque a violência doméstica hoje, ela não se verifica somente naquelas pessoas casadas, entre aquelas pessoas casadas há muito tempo, ou que convivem há muito tempo. É muito comum entre os jovens, hoje muito dados a violência, uma violência muito grande que a gente vê entre esses jovens, mas jovens agredindo namoradas, pessoas de 18, 19, de 20 anos. Esses dias, eu tive um ofensor de 17 anos agredindo a namorada de 20. Quer dizer, ele é uma infração, muito embora a violência doméstica, mas pela idade do ofensor, o feito tem que ser apreciado lá na vara da infância e da juventude. Eu não poderia apreciar, porque em função da incapacidade do agressor. Então, as pessoas muito novas estão incidindo nessa cinda de violência, estão começando a criar um comportamento agressivo desde muito cedo, às vezes repetindo aquele mesmo ciclo que ele viu dentro da sua família. Eles, usando aquele mesmo comportamento, aquele ciclo vicioso, vai de pai para filho, filho para pai, há necessidade de estancar esse quadro de violência. E com isso, nós precisamos dessas equipes multidisciplinares, porque só a penalização, só a imposição de pena, por certo, não irá acabar com a violência doméstica. Tudo bem, a medida pedagógica serve de exemplo para que aquelas pessoas não ensinam mais nesse tipo de crime, mas só o poder judiciário sozinho, ele não conseguirá efetivamente acabar com a violência doméstica. A necessidade de cooperação desses outros órgãos, notadamente os profissionais da saúde, eu acho que a violência doméstica até é um problema de saúde pública, devia ser assim, também cuidado, como uma questão de saúde pública, é uma questão inerente à justiça penal, mas também como um fator a ser considerado para a saúde pública, porque muitos dos nossos ofensores têm sérios problemas de alcoolismo, de droga, e mesmo desajuste, as classes mais abastecidas, mais aquinhoadas, qualquer desajuste familiar, o que eles procuram? Eles procuram um tratamento psicossocial, procuram uma terapia de casal, e as nossas pessoas mais carentes, as pessoas de classe de mais baixa renda, o que eles farão? Eles não têm acesso a esse tipo de tratamento, a esse acompanhamento, porque hoje a nossa saúde pública, ela não tem medidas, poucas medidas de prevenção, e a prevenção à violência seria com o acolhimento dessas pessoas, nas consultas com os profissionais da psicologia, da sociologia, e para a nossa pessoa de baixa renda, só resta, no caso de violência doméstica, ou de desajuste familiar que envolva a violência doméstica, a delegacia e o judiciário, enquanto que aquelas outras pessoas mais aquinhoadas, elas podem se valer dos profissionais de saúde, da terapia familiar, e por isso então até julgo que às vezes nós temos poucos casos, poucos casos nas famílias mais abastecidas de violência doméstica, por conta disso, porque eles já tratam a violência doméstica preventivamente, enquanto a nossa família de baixa renda, infelizmente, a eles só poderão ter acesso a esse tipo de tratamento quando é registrada uma ocorrência policial e essa família é encaminhada, ou por uma delegacia, ou pelo judiciário, ao acompanhamento. Então, nós precisamos dessa equipe multidisciplinar, e isso só poderá ser criado, os tribunais devem ter sua responsabilidade na criação dos juizados, porque só assim nós podemos dar efetiva contribuição para melhorar o quadro de violência doméstica. A lei que foi criada em outubro de 2006, já há cinco anos da sua criação, e o Distrito Federal foi um dos pioneiros na criação da vara de violência doméstica. Mas nós temos somente três circunscrições, São Sebastião, Taguatinga e Brasília, com os juizados de violência doméstica. Nos demais, as causas envolvendo violência doméstica estão sendo apuradas nos juizados especiais criminais. Pode-se pensar que o Distrito Federal está desobedecendo a lei, principalmente o artigo 33, que disse que a competência para apreciação naqueles lugares onde não há instituição dos juizados é da vara criminal, mas não. Ocorre o seguinte, é que as nossas varas criminais, principalmente das satélites, são muito abarrotadas, de processos com réu preso, crimes de roubo, de formação de quadrilho ou bando. E, então, eles se viram na iminência de deixar de apreciar aqueles outros crimes para dar prioridade, porque os casos de violência doméstica devem ter prioridade sobre os demais casos em tramitação nas varas criminais, ou mesmo nos juizados criminais, então, foi que o tribunal resolveu ampliar a competência dos juizados criminais para apreciação dos delitos envolvendo, das infrações envolvendo violência doméstica. Mas isso não quer dizer que eles vão aplicar a Lei 9.099,95. Não. Eles vão observar o procedimento instituído no Código Penal, que é o que determina a Lei 11.340,2006. Nossas equipes multidisciplinares, aqui principalmente no Distrito Federal, são todos servidores nossos, concursados, gabaritados, e que promovem encontros com as vítimas e com os agressores, não mais que cinco encontros. No início, quando a gente conversa com a vítima, com o agressor, para que eles possam participar desse atendimento, eles ficam meio reticentes, porque eles acham que psicólogo, serviço social é para quem é doido. Não, não é não. Às vezes, as pessoas têm algum desajuste, e eles conseguem se reencontrar, se redefinir, encontrar um referencial em consulta com esses profissionais, porque senão eles não existiriam. Então, os profissionais da psicologia, da psiquiatria, não são para pessoas doidas. Então, podem aceitar essa proposta dos juízes de comparecimento às reuniões com essas equipes multidisciplinares, porque vocês não serão taxados, a vítima, nem o agressor, nem a sua família, serão taxados nem vistos como loucos. Serão vistos como pessoas que estão precisando de ajuda. E a vítima de violência doméstica, quando ela vai até uma delegacia e vai até o judiciário, ela nada mais está fazendo que um pedido de ajuda, um pedido de socorro, porque senão ela ficaria trancafiada dentro do seu lar, sem levar ao conhecimento das pessoas que estão à sua volta, do problema que ela vivencia no seu dia a dia. E nós entendemos também que a maioria dos envolvidos em violência doméstica, eles carecem mais de atendimento psicossocial, mais de acompanhamento psicossocial, mais do que de uma sanção penal. Às vezes até a gente pode ser recriminada por isso, mas a família brasileira anda muito doente. Os jovens extremamente agressivos, dados ao vício do álcool, ao vício das drogas. Temos o crack hoje, o crack disseminado entre os jovens, entre as famílias, não só entre os jovens, entre famílias. Nós temos réus de violência doméstica, réus que praticam crimes de violência doméstica, de pessoas de 40, 50 anos, viciados em crack, que deixaram o trabalho, deixaram os afazeres, viciados em crack. E nós não temos sequer clínicas de reabilitação. Nós não temos clínica para reabilitação de drogados, de alcoólatras. Então as mulheres às vezes chegam, registram uma ocorrência, e chegam lá no juizado e dizem, doutora, eu estou aqui para a senhora arrumar um lugar, para eu internar o meu marido, o meu filho, a minha filha, porque ele está vivendo na rua. Ele é um drogado, ele vive mal para o trapilho na rua. E nós, o que podemos fazer? Há uma orientação do Conselho Regional de Psicologia, me parece, que não pode mais haver essa internação das pessoas que têm problemas mentais. Nós também temos muitas pessoas com problemas mentais, que o tratamento deve ser ambulatorial. Ele faz o tratamento se quiser, se não, ele fica tormentando a família. Eu estou com um caso com um jovem de 19 anos, que a família todo dia vai lá e pede a prisão. Mas elas falam, ele não pode ser solto. Mas por quê? O problema dele é psicológico. Ele é um doente mental. Então agora, que a gente vai ver se nós vamos ver... Então agora nós vamos verificar a possibilidade de internação deste ofensor numa clínica. Uma internação compulsória. E ela está até olhando uma clínica para que ele possa sair da cadeia e ir para uma clínica. Isso é uma alternativa à prisão. Porque a prisão não pode ser a melhor medida, não pode ser a última e nem a única medida para combater a violência doméstica. Ela deve ser pensada como a última medida. Se todas as medidas protetivas, todas as medidas de proteção resultarem insatisfatórias, é que o juiz deverá efetivamente deferir uma ordem de prisão, prender o agressor. A competência para os procedimentos cíveis e a competência para os procedimentos criminais nos juizados especiais de violência doméstica e familiar contra a mulher. Diz o artigo 15 da Lei Maria da Penha, que é competente por opção da ofendida para os processos cíveis regidos por essa lei ou juizado, do seu domicílio ou da sua residência, do lugar do fato em que se baseou a demanda do domicílio do agressor. Nós até falamos isso um pouquinho antes, mas não faz mal rememorar, que a vítima pode registrar, fazer o registro de sua ocorrência perante o domicílio de sua residência, do local de fato, do domicílio do agressor, ou de as possibilidades onde ela trabalha. É opção dela. E o juiz, recebendo aquele medida de protetiva, mesmo a vítima não residindo aqui no Distrito Federal ou em Brasília, mesmo que o fato tenha ocorrido fora dos limites territoriais do Distrito Federal, ele vai apreciar a medida protetiva e deferir a medida protetiva, se o caso, intimar o agressor. Intimado o agressor, se não tiver nenhum, deferida a medida protetiva, intimado o agressor, está encerrado o processo de medidas protetivas. A não ser que outras medidas sejam solicitadas pela vítima no decorrer do processo. Mas, a rigor, deferida a medida protetiva e intimado o ofensor, está satisfeito. Porque, se ele não cumprir a medida protetiva, ele incidirá num crime de desobediência, que vai ser um outro procedimento que vai ser instaurado, e ele já vai ser preso em flagrante por desobediência àquela medida protetiva. Incidirá num outro crime, que vai ser apreciado sobre o outro rico. Também vai ser apreciado esse crime pelo juizado, a desobediência, porque é um crime conexo. Ele está perturbando a vítima, ele está cometendo uma violência contra a vítima. Então, o crime conexo também vai para os juizados especiais, os juizados de violência doméstica. Pois bem, terminou a medida protetiva, vai dar início, então, ao processo penal. Mas, depois de intimado o ofensor na medida protetiva, por cautela, o juizado em que eu atuo, nós adotamos a realização de uma audiência na medida protetiva. A lei não prevê essa audiência, mas eu a reputo de grande valia, porque é a primeira oportunidade em que o juiz e o promotor terão contato com a vítima, principalmente o juiz, porque a vítima pode se dirigir ao promotor para até pedir uma medida protetiva, ou para relatar algum fato que ela está precisando de alguma proteção. Mas, o juiz, ele não tem contato com a vítima, se ele não teve uma audiência de justificação, se ele não determinou uma audiência de justificação, ele só vai ter o contato com a vítima nessa audiência. Nessa audiência, ele vai perquerir a vítima, perguntar à vítima o que ela espera do poder judiciário, o que ela quer com aquele pedido que ela fez, quais são as suas necessidades, o que ela espera da proteção judicial. Então, às vezes, ela chega até o juiz, a vítima chegou e falou, olha, doutor, eu registrei essa medida protetiva, eu pedi essa medida protetiva, eu registrei essa ocorrência, como dito antes, porque eu queria que ele deixasse de beber. Porque meu marido, meu companheiro, é muito bom quando não está bebo. Aí, a gente até costuma perguntar, e quando ele não bebe? Quantas vezes ele não bebe? Não, doutor, ele bebe todo dia. Então, quando ele está bom? Então, verdadeiramente, a maior parte dos casos, cerca de 80%, 70%, 80% dos casos, o agressor está bêbado, fez uso de bebida alcoólica antes do cometimento da infração. Precisa de tratamento. O alcoolismo já foi diagnosticado como doença, então ele precisa de tratamento. Se o tratamento não surtir efeito, obviamente, nós teremos outras medidas. Mas, além da medida protetiva e da responsabilização criminal, ele precisa de um tratamento. Porque, senão, ele vai incidir em novo episódio de violência. E para prevenir, pelo menos, o tratamento do ofensor. E para isso, nós precisamos de clínicas especializadas, de profissionais especializados. Nessa audiência, a vítima, às vezes, narra que ela já vem sofrendo violência há muito tempo, que aquele não é um ato isolado na sua vida. Outra hora, ela disse que aquele é, sim, um ato isolado. Que foi o primeiro episódio, ela foi, já tendo conhecimento da lei, porque hoje a lei é muito difundida, quase com todas as pessoas que a gente conversa, ou pelo menos já ouviram falar da lei da Maria da Penha, ou tem notícia do que é a lei da Maria da Penha, ou o bem que a Maria da Penha protege, né? E ela falou, não, eu fiquei sabendo, então foi a primeira ocorrência. Mas muitas narram que é o primeiro episódio. E muitas mulheres, a gente vê que a violência foi uma constante na sua vida, que ela tem minado as suas forças, ela não tem mais forças para resistir. Ela deixou de tomar uma atitude em determinado tempo. Então, ela se anulou, acabou com a sua vida. Ela vive em função do agressor que a desconsidera por completo, que a deixa de lado, que não lhe dá a mínima assistência, a sua assistência se resume a colocar os bens necessários à sobrevivência dentro do lar. Ele não tem nenhuma consideração pela sua companheira. Ele a desconsidera por completo. E essa mulher, então, ela entra num quadro depressivo, quando ela não parte para um outro ato mais insano, que é o consumo de bebida alcoólica. Ela se dedica ao alcoolismo, ao uso de drogas. Então, nós temos esses quadros com muita frequência. E é preciso, então, a mulher ter consciência de que ela pode mudar a sua vida se ela registrar uma ocorrência. Talvez o agressor possa sentir a sua responsabilidade por aquele fato, possa sentir que ele é responsável por aquele quadro e que ele tem que mudar, que a vida não pode ser daquela forma. Então, muitas vezes, nessas audiências, nós conversamos com a vítima e, às vezes, ela está necessitando de um advogado para promover a sua separação, para promover uma ação de alimentos, ou uma guarda, ou um afastamento. Ela chega e fala, doutora, eu não tenho dinheiro para contratar advogado. Às vezes, nem sabe que tem um serviço da defensoria pública à sua disposição. Então, nessa audiência, nós aproveitamos para explicar à vítima os seus direitos, o que ela pode fazer para mudar aquele quadro. Eu acho que é muito produtiva essa audiência e também para que a vítima sinta uma resposta do Poder Judiciário ao seu pedido. Porque, se não, nós vamos encontrar a vítima em que momento? Nós vamos encontrar a vítima somente quando estivermos lá no processo penal, já com uma denúncia instaurada em que ela será ouvida como vítima. É a vítima no nosso processo penal, é a testemunha. Então, ela será ouvida como testemunha, muito embora vítima. Ela quer ser tratada como uma pessoa. Esse tratamento dela como pessoa deve se efetivar muito antes da ação penal, que pode demorar muito tempo. O processo, o inquérito policial pode demorar muito tempo. Pode demorar um ano, dois anos, porque não acha o agressor, não acha a prova. Uma delegacia com muitos processos para afindar, com muitos inquéritos para concluir, ele pode demorar muito tempo. Então, se eu esperar o processo criminal, o inquérito policial para fazer essa audiência, que lá até descabe para eu ouvir a vítima em audiência, que pode demorar muito, então, com certeza já terá perdido o sentido daquele registro, daquela ocorrência que ela fez perante a autoridade policial. Essa audiência, geralmente, nós convidamos, o ofensor é convidado a dela participar com a intimação. E nessa audiência, nós fazemos muitos acertos. Acertos, inclusive, das varas de família. Combinamos com ele ali uma prestação alimentícia. Combinamos as visitas aos filhos. Combinamos, acertamos o afastamento do lar. Alguma indenização por um prejuízo causado à vítima, a devolução de pertences da vítima, a restituição de alguma coisa que foi retirada, a compra de equipamentos que ele danificou, o respeito às decisões no que toca às visitas, para que ele observe as visitas dos filhos, que tem que ser daqueles horários já fixados, ou que ele vá visitar os filhos que ele não visita. E tudo isso só podemos fazer nessa medida protetiva, nessa audiência designada na medida protetiva. E temos o cuidado de designar essa audiência mais ou menos 30 dias depois dos fatos, porque aí os anos já estão arrefecidos, as pessoas já refletiram um pouco, porque muitas mulheres dizem que vão até a delegacia no calor da discussão e que ficaram muito chateadas com o comportamento do seu companheiro, do seu agressor, do seu namorado. E naquele momento de exasperação, de ânimos exaberdados, de ânimos alterados, ela foi até a delegacia, mas que de fato não era esse o seu interesse. O seu interesse era outro. Houve uma briga por conta das visitas, uma briga porque ele não paga a prestação alimentícia em dia, uma briga porque ele deixou de pagar ao colégio da criança. Então, tudo isso a gente resolve nessa audiência. E depois de resolvido, o que a gente fala para a gente? Olha, agora para frente, você deve procurar a defensoria pública que já está ao seu lado, ela já passa para ela a relação de documentos que ela tem que levar para ajuizar a ação específica. Agora, eu acho, é a minha avaliação, que se o processo já iniciou por pedido da vítima na vara de violência doméstica, se eu não tenho essa competência ampla para decidir essas questões do direito de família, aquele procedimento poderia ser extraído, uma cópia encaminhada para a distribuição às varas de família e dali, aquele procedimento seria encaminhado ao Ministério Público, que atua na vara de família, para que desse continuidade, para que a mulher fosse convocada para dar continuidade ou não àquele procedimento. Na ação de alimentos, a Lei 5.478, ela diz que a parte não precisa de advogado para ajuizar a ação de alimentos. Na reclamação trabalhista, não há necessidade de advogado para a reclamação trabalhista. Então, por que nesses episódios em que a mulher já está assistida por um advogado, lá no Juizado de Violência Doméstica Familiar contra a Mulher, porque a lei assim o determina, ela tem que estar assistida por advogado, o ofensor também já assistido por advogado, já fizemos um acordo envolvendo essas questões que geraram aquele episódio de violência, por que então nós não poderíamos encaminhar aquele processo para a vara de família, uma cópia daquele expediente e lá dar continuidade e pudesse ali ser resolvida aquela questão já instaurada inicialmente lá perante a vara de violência doméstica. Então, o meu entendimento pessoal é no sentido de que, uma vez deferida a medida protetiva e ajustado entre as partes, naquela audiência designada, naqueles autos, encaminhamento de cópia daquele expediente para a vara de família para lidar com a atividade. Então, seria como se fosse uma medida cautelar decidida no juízo de violência doméstica para a pensamento ou a instauração de futuro procedimento do processo principal no juízo de família. Se o promotor entendesse que correto, então, seria simplesmente convalidação daquela decisão ou homologação daquele acordo, não é? Mas, até porque para execução dos alimentos que foram deferidos lá na vara de violência doméstica, o juízo da violência doméstica não tem competência para a sua execução. Eles deverão ser executados no juízo específico. Se foi uma providência, um acordo de natureza cível, a execução também deverá se processar no juízo cível competente ou no juizado, e não perante a vara de violência doméstica. Bem, então, nós já dissemos que esse definido prazo intimado, ofensor da medida protetiva, o processo do deferimento da medida protetiva ou esse processo finda. O ofensor não deve ser intimado do não deferimento da medida protetiva. E só deve ser intimado do seu deferimento. E a notificação da ofendida também, caso não deferidas medidas protetivas. Às vezes elas ficam muito raivosas porque não foram comunicadas, né? Porque não foram deferidas, mas esse procedimento na vara é um procedimento padrão. Se indeferiu ainda, que o juiz não tenha entendido, mas ela sempre será intimada. E também deve-se, o cartório sempre intima à delegacia do deferimento das medidas protetivas e manda uma cópia até para o caso de o agressor incidir em residência, que eles possam, de acordo com aquela decisão, ver se ele está realmente descumprindo a medida para que ele possa efetivamente ser penalizado ou ser preso, se for o caso, né? Do Ministério Público, que atua nos Juizados de Violência Doméstica Familiar, ele, como já dissemos, ele pode requerer medidas protetivas em favor da vítima, se ela assim o procurar. Mas também caberá ao Ministério Público requisitar força policial e serviço público sem prejuízo de outras atribuições no caso de violência doméstica familiar contra a mulher, quando necessário. Fiscalizar estabelecimentos públicos, em particular, de atendimento de mulher em situação de violência doméstica e adotar de imediato as medidas administrativas ou judiciais cabíveis no tocante a quaisquer irregularidades constatadas. Então, o Ministério Público, a quem cabe fiscalizar, as casas-abrigo, esse estabelecimento destinado à acolhida das mulheres. Então, sempre que aqui em Brasília, uma equipe do Ministério Público vai visitar as casas-abrigo para ver se elas efetivamente estão cumprindo o seu mistério, se estão acolhendo as vítimas como determina a lei. Caso contrário, ele, como é o fiscal, ele que exerce o controle externo da atividade policial, ele vai propor as medidas necessárias para que sejam observadas essas normas. E cadastrar os casos de violência doméstica e familiar contra a mulher. E em todos os processos, ele intervém. A intervenção do Ministério Público, ele oficia em todos os processos, mesmo no caso de medidas protetivas, o juiz não precisa do prévio conhecimento do Ministério Público para deferir as medidas protetivas, mas ele deve ser cientificado do processo, do deferimento ou indeferimento da medida. Naquela audiência que eu comentei com vocês, que é realizada na medida protetiva, o Ministério Público se serve para averiguar se a vítima dispõe de elementos ou se o caso tem elementos para a possível instauração de uma ação penal. Se ela tem mais provas ou se ela tem mais testemunhas a rolar, que não foram indicadas na delegacia. Então, nessa audiência, ele verifica tudo isso, ele conversa com a vítima, ela lhe passa essas informações necessárias e úteis para a instrução do eventual processo criminal. Dependendo também da situação, nessas audiências, as partes envolvidas são encaminhadas para o atendimento psicossocial, como nós já falamos, de grande valia. É o momento oportuno que o juiz tem para avaliar a necessidade desse acompanhamento, é nessa audiência preliminar agendada nos autos da medida protetiva. Se a vítima não tem advogado constituído, nós já sabemos, é nomeado defensor. E, ainda assim, para aquele ato, mas se ela pretender outras medidas, outras medidas cíveis ou de família, ela é encaminhada para a Defensoria Pública ou os núcleos de assistência para que possa, enfim, ela postular o direito. Nós temos também a única audiência que foge, a audiência do processo criminal, aquela audiência de instrução no processo criminal, é a audiência prevista no artigo 16 da Lei Maria da Penha. É a audiência para a retratação da vítima. A audiência, se a vítima representou ou não, muito embora tenha se entendido que a representação da vítima basta, constitui representação, aquela notícia crime que ela leva para a delegacia. Então, é designada essa audiência de retratação, se ela firmou o termo ou não firmou o termo. Então, porque ela só pode retratar perante o juiz e o promotor. Ela tem que manifestar seu interesse perante o juiz e o promotor e ali será avaliado se ela é sincera naquela manifestação. O juiz vai, o promotor, verificar se acolhe ou não aquela retratação. Porém, tem-nos mostrado a experiência que quando não acolhida a retratação da vítima, no decorrer da ação penal, quer dizer, o processo penal vai prosseguir, o Ministério Público, se tiver elementos, vai oferecer a denúncia. Se não tiver elementos, o que vai acontecer, o que geralmente ocorre? A vítima se esconde, ela não aparece para a audiência de instrução e julgamento. Ela se esquiva de comparecer. Muitas vezes, ou quando comparece, ela dá uma versão completamente diferente dos fatos daquilo que ela deu na delegacia. Então, ela se coloca, como se fosse ela a propulsora da violência, ela é responsável por aquela violência. Foi ela quem deu causa à violência. Não, doutor, eu que o agredi primeiro, ele simplesmente se defendeu, primeiro de se defender, ele me empurrou. Embora aconteçam muitos casos mesmo dessa ordem, né? Há um caso de violência doméstica em que a vítima agrediu o seu ofensor, depois ele revide. Ele pode até ter exasperado nessa revide, mas acontece muitas vezes, ela que o agride, e ele vai revido, até desproporcionalmente, a agressão sofrida. Mas, então, ela vai até a audiência e fala, não, doutora, não, ele não me agrediu. Não me machucou, não, eu caí depois. Eu já estava machucada. Mas, por que a senhora falou não? É porque, naquele momento, eu estava com raiva que nós brigamos. Aí, o promotor vem e diz à vítima, olha, eu posso entrar com uma queixa, apresentar uma denúncia contra a senhora por denunciação canuniosa. Quer dizer, aí ela fica assustada. Porque se a senhora persistir nessas afirmações, eu posso oferecer uma denúncia por denunciação canuniosa. O crime de denunciação canuniosa, às vezes, é a pena dele é mais grave do que o crime que o ofensor respondia. Aí, a mulher fica naquela situação, será que se ela vai ser penalizada? Eu tenho um caso em que a mulher está respondendo por crime de denunciação canuniosa. A pena é mais grave do que aquela que seria imposta ao seu ofensor. Então, a experiência nos mostra que a retratação da vítima, às vezes, deve ser acolhida, muito embora ainda tenha essas nuances por trás dessa retratação. Muitas vezes, a vítima é conduzida coercitivamente, ela não gosta de ser conduzida coercitivamente, quer dizer, o oficial de justiça vai até a sua casa, às vezes, precisa de força policial para trazer a vítima. Quer dizer, é uma revitivização da vítima. Ela foi vítima do seu companheiro, é vítima também da justiça. Então, é uma polêmica que a gente tem que, nós temos que saber qual o mecanismo adequado. E há uma ação no Supremo Tribunal Federal questionando a constitucionalidade do artigo 16, que é a possibilidade de a vítima retratar-se da representação. A mulher, hoje, a maioria das mulheres, elas são conscientes dos seus atos, das suas ações, são bem preparadas, e a ela cabe decidir o seu destino. Eu acho que a mulher, ela pode decidir o seu destino. Ela pode decidir se ela quer ver ou não o seu agressor penalizado. Estar no direito disponível dela, ela querer que o seu agressor seja penalizado, o seu companheiro, ou a sua filha, ou o seu filho, ou o seu pai, tirar isso da mulher é voltá-la àquela condição de ser incapaz, de relativamente incapaz. Porque nós estamos julgando que a mulher é incapaz de decidir sobre sua vida, decidir sobre seu destino. Se ela não quer penalizar o seu agressor, pelos motivos que ela tem, pelos motivos que ela sabe, porque ela quer conviver com ele, ela quer casar com ele, então eu não vejo por que não acolher, e não vejo nenhuma inconstitucionalidade nisso, muito embora haja essa ação, e também haja alguns projetos de lei tramitando, para acabar com a possibilidade de retratação da vítima. Imaginem uma mulher que tem um filho, seu agressor, muito embora o Estado tenha o direito de punir aquele que transgride as normas, não há nenhuma dúvida nisso, mas a vítima de violência doméstica, como é um fato que ocorre dentro do seu lar, dentro da sua casa, acreditamos que ela pode ter, sim, esse direito de decidir. E às vezes ocorre que ela vai até a juíza manifestar a retratação, porque aquela situação não foi como aquela narrada na ocorrência policial, não se deu daquela forma como narrada na ocorrência policial, como ela falou, estava de cabeça quente, os fatos não se deram dessa forma, então ela se retrata. Ou ela já fez as pazes com o seu companheiro, e ela não quer ver o seu companheiro sendo penalizado. Numas três ou quatro oportunidades, em que não acolhemos a retratação, e que fizemos a audiência, na audiência de instrução, que a vítima teve que repetir na frente do agressor, os fatos ocorridos, eles saíram da audiência brigando. Então, será que foi útil? Depois de muito tempo que o processo, o inquérito policial é demorado, o processo penal é um pouco mais demorado, quer dizer, já tinham sepultado aquela situação, e depois de muito tempo, eles trazem aquela situação à tona, começam a discutir, e saem da audiência brigando. Será, então, que não era melhor ter recebido, ter acolhido a retratação, do que uma desavença familiar? Porque, mesmo a Lei Maria da Penha, ainda com o propósito de esbaratar a violência doméstica, mas eu acredito que a finalidade dela é a reconstituição da família, a preservação da família, uma família sem violência, uma família sem mágoa, uma família sem doença. Eu acredito que esse é o fim da lei, é a pacificação social. Então, se eu tenho uma ação para que eu possa novamente, recrudescer aquele fato da violência, então, eu acho que nós não estaremos dando cumprimento à finalidade de toda a lei, a nossa lei, que é a pacificação social, que também é um dos objetivos da Lei Maria da Penha. Mas, num dado importante, relevante, é que mais de 60% dos nossos feitos resultam em retratações. Então, por incrível que pareça, o número de retratações é considerável. Mesmo porque, se toda a ocorrência policial gerasse um inquérito policial, nós não teríamos nem espaço, nem disponibilidade para fazermos tantas audiências. Mas, é considerável. Então, até por isso, eu acho que o artigo não deve ser declarado inconstitucional, porque muitas das nossas vítimas vão até, procuram a justiça para se retratarem da representação. E, às vezes, elas se retratam mesmo naquela audiência preliminar que é realizada, lá na audiência preliminar, na medida protetiva. Ali mesmo, elas já aproveitam, que já resolveram todas as situações, ou já separaram do agressor, ou o agressor deixou de incomodá-la, a medida protetiva foi suficiente para aplacar a violência. Então, ela não quer mais prosseguir, porque ela sequer quer ficar na presença do agressor. Ela não quer nem mais ver o seu agressor. Então, ela fala assim, olha, eu quero parar com essa ação, porque eu não tenho mais nada a ver com ele, eu já tenho um outro companheiro, eu não quero mais nada, já resolvi a minha vida, ele não me perturba mais, então, eu não quero sequer mais ver a presença dele, eu não quero estar mais na presença desse agressor. Então, ela também, ela retrata-se da representação. Isso é bom, porque senão depois, no decorrer do processo, ela sequer aparece na audiência de instrução. E sem a vítima no processo criminal, que é a testemunha, a principal testemunha do processo criminal, porque nesses processos, como esses crimes ocorrem, mas somente dentro do lar, sem testemunhas, a palavra da vítima e a palavra do agressor, sem a palavra da vítima, fica difícil uma responsabilização. Se ela não comparece, nós não conseguimos levar a vítima para uma audiência inócuo, inútil, aquele procedimento criminal instaurado em favor do seu agressor. Quem mais se retratam? As pessoas que mais se retratam, primeiro são as casadas, depois são as companheiras, e depois as ex-casadas. As ex-namoradas, depois de fim da relação, se não foi uma violência que causou muitos danos, ou não foi uma violência que deixou muitas sequelas, elas também se retratam da representação. As namoradas também, se o namoro ainda está em curso, também retratam da representação. As ex-companheiras, afinal, aquelas conviventes, são as que menos retratam. Então, a retratação ocorre mais com as casadas e com as companheiras. Quer dizer, quando tem uma relação afetiva em curso, é que ocorre a maior parte do número de retratações. Por quê? Porque elas querem continuar convivendo com o seu companheiro, com o seu marido, com o pai de seus filhos, elas querem manter a sua família. O que elas não querem mais é a violência. O desvirtuamento da lei. Infelizmente, algumas vítimas usam a lei como forma de conseguir um acordo mais favorável na vara de família, um acordo mais favorável numa ação de alimentos, uma forma de obrigar o agressor a voltar. Então, usam a lei com esse propósito. Não são muitos os casos, mas, efetivamente, nós deparamos com esses casos. Então, elas falam, olha, não, enquanto não resolver aquilo lá, eu não resolvo aqui. Então, às vezes, há uma, a criação de um evento danoso, de uma situação de violência, com um fim, último, que não é o fim mesmo da criminalização. Ela quer, efetivamente, é um acordo melhor lá na vara de família. Ou, nós temos uns casos muito específicos aqui no Distrito Federal, que são os casos dos lotes, né? Então, ela, ela registra uma ocorrência, o processo vai, ela quer, então, que o agressor afaste do lar para que ela tenha aquele lote só para ela. às vezes, nós temos épocas em que são feitos cadastramentos dos ocupantes desses imóveis irregulares nas invasões. Então, a primeira providência é pedir o afastamento do agressor do lar, por quê? Para ele não ter direito àquele lote que eles conseguirem, que invadiram juntos. Então, infelizmente, nós temos o desvirtuamento da lei, mas, na maior parte das ocorrências, elas são ajuizadas com o fim, com o propósito, com o propósito de acabar com a violência, minorar o quadro de violência. Por fim, nós temos a constitucionalidade do artigo 41 da lei Maria da Penha, foi arguída perante o Supremo Tribunal Federal e o Supremo decidiu, recentemente, que o artigo 41 da lei Maria da Penha é constitucional e, com isso, ele afastou as medidas despenalizadoras que formam a lei 9.099 barra 95. Quais são elas? A composição cível dos danos, a transação penal e a suspensão condicional do processo. Além disso, ficou com esse entendimento, não se pode mais lavar nenhum termo circunstanciado, todas as ocorrências envolvendo, as infrações envolvendo violência doméstica devem ser apuradas mediante a instauração de inquérito policial. O ministro Marco Aurélio, nessa decisão, ele consignou que, eu vou pedir licença para ler só um pedacinho do voto do ministro Marco Aurélio, que foi relator desse mandado de segurança, presente à busca do objetivo da nova, tem-se que o preceito, quer dizer, a lei 11.340, afasta de forma categórica a lei 9.099,95, no que, em processo de crime e desiste processo contra a versão, haja quadro a revelar violência doméstica e familiar. Evidentemente, essa fica configurada no que, valendo-se homem da supremacia e da força possuída em relação à mulher, chega às vias de fato, atingindo-a na intangibilidade física que o contexto normativo prático visa proteger. Tenho como de alcance linear e constitucional disposto no artigo 41 da lei 11.340, barra 2006, que ao fim se coaduna com a máxima de Rui Barbosa de que a regra da igualdade não consiste, senão, em aquioar desigualmente os desiguais na medida em que se desigualam. Tratar com desigualdades iguais ou a desiguais com igualdade seria desigualdade flagrante e não igualdade real. O enfoque atende à ordem jurídico-cissional, à procura do avanço cultural ao necessário combate às vergonhosas estatísticas do desprezo das famílias consideradas as células básicas, considerada a célula básica que é a mulher. Alguém tem alguma pergunta a ser formulada? Eu queria saber qual a natureza da ação penal nos crimes de violência doméstica, nos crimes de lesão corporal simples. É, a lesão corporal leve que nós chamamos, né? De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de justiça e a ação penal é condicionada à representação da ofendida. Se ela, se ela quiser, por isso que ela pode se retratar, né? Se ela não quiser prosseguir com a ação penal, se ela não quiser que o seu agressor seja penalizado, não quiser prosseguir com a persecução penal, né? Então, com o artigo 16 da lei, ela vai e faz sua retratação, ela exprima a sua retratação à sua vontade e o agressor não é punido. Então, a ação penal é condicionada à representação da ofendida. Mais alguma? Ocorrem muitas retratações? Como eu coloquei, 60% das vítimas retratam das representações apresentadas, formalizadas perante as delegacias de polícia. É um número expressivo, bastante expressivo. Diante do que a senhora expôs, a gente pode dizer, então, que a mulher é chamada para convalidar a representação? Não, nunca. Aquela audiência preliminar que eu faço lá na medida protetiva não é para a mulher convalidar a representação. Aliás, nem isso é discutido durante a audiência. Ela pode até se retratar, né? Mas nessa audiência nós explicamos à mulher, esclarecemos à mulher quais os direitos que ela tem em relação à Lei Maria da Penha, mas nunca para que ela possa convalidar, porque não existe sequer convalidação. Uma vez formalizada o termo de representação ou uma vez formalizada a ocorrência perante a autoridade policial em que reste firme a intenção dela de ver o seu agressor penalizado, está formalizada a representação e ela não precisa de comparecer em juízo para reforçar ou convalidar aquela representação que ela fez perante a autoridade policial. Então, nessa quinta aula que tratamos dos procedimentos nos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher, aula 5, falamos dos procedimentos da instituição dos juizados de violência doméstica, artigo 14, as equipes multidisciplinares do artigo 30, todos os artigos da lei 11.340-2006, a competência para os procedimentos cívicos e as competências para os procedimentos criminais, o prazo para apreciação e o procedimento de medidas protetivas, a audiência do artigo 16, como se opera a retratação, o que mais se retrata, a constitucionalidade afirmada pelo Supremo Tribunal Federal e a atuação do Ministério Público nos casos envolvendo violência doméstica. Se alguém tiver alguma dúvida, podem encaminhar e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br e se quiser rever as aulas, basta acessar o site www.youtube.com barra saberdireito aula. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto